Nós vamos precisar de quatro ovos, nós vamos precisar também de uma xícara e meia de açúcar, eu estou usando aqui o açúcar refinado, 100 ml de óleo, o óleo da sua preferência, e também vamos usar 200 ml de leite integral. Bora lá bater? Bati por dois minutinhos, agora a gente vai colocar aqui na travessa. A minha farinha de trigo já está peneirada, vou colocar os pouquinhos e vamos mexendo. Muito fácil, pessoal, esse bolo fica uma delícia, é prático, você bate no liquidificador, você pode até bater tudo a farinha, mas eu prefiro bater a farinha com amor, com muito amor. Olha que bonito que fica a nossa massa. Nós vamos usar a essência para panetone, essa aqui você compra no mercado, é baratinho, nós vamos usar uma colher de sopa, não precisa ser muito cheia. Se você não tiver a essência, você pode ralar uma laranja, a casquinha da laranja, ou do limão, para dar um sabor especial. Vou colocar aqui na nossa massa. Agora nós vamos dar uma misturadinha, o cheirinho já está uma delícia aqui da essência. Aqui agora eu tenho frutas cristalizadas e também tenho aqui uva passa. Então nós vamos colocar aqui, vamos dar uma mexidinha, opa, vamos dar umas mexidinhas. Vai fazer aquele bolo gostoso, com sabor de panetone. Misturamos. Nós temos uma colher de fermento em pó. Agora vamos dar uma mexidinha, né? Comporar o nosso fermento, com amor, com carinho. Massa pronta. Fica uma massa bonita, estou usando aqui uma forma grande. Vai ficar mais gostoso ainda. E agora bora fogo, porque está dando água na boca. Bora lá levar para assar. Bolo pronto. O cheirinho de panetone está uma delícia. Está o aroma aqui na cozinha maravilhoso. Olha, pessoal. Vamos desenformar, porque o cheiro... Vamos virar ele. Eu espero que vocês tenham gostado. O Natal abençoado para cada um de vocês. E até a próxima receita.